Bom, agora, voltando àquilo que é que a gente hoje em dia, os innovative developing countries, tá? Esse trabalho a gente publicou agora em julho, deu um trabalhão, ficamos quase uns seis meses brigando com os editores, se vão ver porquê, mas mandei o trabalho para a PLOIS, das quais eu sou um dos editores, o trabalho recebeu um parecer altamente positivo e um altamente destrutivo, e a revista está recusada. Isso faz como? Se tem um mais ou menos, e aí recusam, quer dizer, você tem um super revisor que vale mais do que o outro, aí fiz o recurso e tal, publicaram o trabalho, depois pegaram o terceiro revisor, que elogiou o trabalho e foi publicado. Bom, desde que esse trabalho foi publicado, ele foi objeto do Financial Times, do site do Valor Econômico, e foi um dos que me deram esse prêmio por cada esse trabalho. Bom, o que a gente achou? Primeiro que a gente fez uma mudança naquele indicador. A gente saiu só de patente americana para as patentes internacionais, que agora em 2018 você pode falar do PCT, você tem os tratados internacionais, patentes internacionais. E também a gente achou que o GNI era melhor do que o GDP, porque o GNI é algo que fala mais da riqueza criada pelo país do que vindo de fora. Mas isso, não vou entrar em detalhe aqui. Mas, basicamente, a gente mudou de patentes aplicadas nos Estados Unidos para patentes internacionais. Então, a diferença, basicamente, é essa aqui. O indicador de 2005 era esse e de 2018 é esse. Respondendo aquela sua pergunta, Augusto, agora a gente está pegando as patentes internacionais, onde, por exemplo, se a gente pega a 61K, aí você pega a sua patente médica e por aí vai. Mas aí a gente refez um pouco quais foram os resultados quando a gente fez isso. Olha aqui agora a classificação pelo Bloomberg, e não vejo o índice, pelo Globo e por a gente. Então, aqui os três que a gente comparou. Quando você pega aqui esses dois, então, está aqui a China em 21º, o gesto 2º, e só a Malásia, dos que a gente chama países no Brasil em desenvolvimento, está aqui. Quando a gente faz o nosso índice, a China passou o primeiro lugar, Índia terceiro, apareceu a Rússia, a Turquia, o Brasil caiu desde aquela coisa de 2005, África do Sul, México e Malásia. Bom, então, a gente se perguntou por que essa discrepância é tão grande. Basicamente, a metodologia que a gente usa. Enquanto que eles usam, esses dois aqui, usam aquela coisa que eu falei, índice de tudo, pega de pesquisa tudo, a gente focou patente. No trabalho, a gente colocou claramente, patente não é o índice ideal, mas é com aquela democracia. É o pior regime, com exceção de todos os outros. Eu acho que patente não é bom, mas me dá o melhor que eu uso. É um que, pelo menos, é um proxy que as pessoas aceitam como sendo um indicador de inovação. Bom, e a gente está agora junto com o Alexandre, vamos fazer um acordo com o INPI para a gente publicar normalmente um índice desse tipo. E vamos fazer aquele, vamos cutucar a onça com o Vara Curta. A gente tem um índice, a gente quer que ele não pode ter o nosso, né? O GNI é Gross National Income. Hã? O GNI é Gross National Income. É Innovative Developing Countries. O GNI? Ah, não. O GNI é Gross National Income. Gross National Income. No trabalho, a gente discute qual é a vantagem de um e de outro. Mas você muda. Não muda tanto. A gente acha apenas que, metodologicamente, faz mais sentido usar o GNI. Mas quando a gente muda, no máximo, muda uma posição em um país. Não é tanta coisa, tá? Bom, e a gente vai agora começar a pensar, fazer esse índice também anualmente. Então, com o projeto para o Fio Cruz do INPI, para ver o que vai acontecer. Uma coisa que eu sei é que vai ser uma Davi contra Golias, né? A gente já está vendo a gente como brigando com os grandes índices. Quem são vocês para fazer uma classificação à parte? Tá lá. Não precisa aceitar, mas a gente tem o direito de fazer alguma coisa também. Vai ser interessante. Agora, veja, por que aqueles índices ainda estão tão atrasados? Olha, isso é a China. São patentes em 2004 e 2015. A China era 8% das patentes mundiais. A China agora é 38% das patentes mundiais. Hoje em dia, a China patenteia tanto quanto os Estados Unidos, Japão e Coréia, juntos. E as pessoas não estão se dando conta dessa mudança terrível. Mas outra coisa aqui. New York Times, agora de novembro. A China produz mais graduados em ciência e engenharia, cada ano, do que os Estados Unidos, Japão, Coréia e Taiwan, juntos. O pessoal não está se dando conta do que está acontecendo na China. É outra coisa. Sabe, eu tenho... Esse ano eu fui duas vezes, fui em fevereiro, fui agora. A gente está fazendo vários acordos com ele, em particular na área de genômica. Mas a gente vê coisas, assim, impressionantes. Eu visitei um centro de microscopia eletrônica criogênica, que atualmente é a coisa mais sensacional nessa área. Eles convidaram... O governo chinês convidou um chinês que estava há 27 anos na Inglaterra, em Oxford, para voltar para o país. E disseram, olha, a gente dá todas as condições para você montar um centro com dois microscópios desse melhor possível. Ele pensou, disse assim, eu aceito se forem seis microscópios. Os caras bancaram, montaram um centro de 40 milhões de dólares que eu visitei. Quem quiser depois, eu posso mostrar de futuro. Ele pode até fazer uma outra palestra, só sobre time. Ele montou esse centro, em um ano, com 140 milhões de dólares, com 100 microscópios, que a gente visitou. O vice-presidente da Fiocruz foi também, o Macri foi conosco, e saiu de lá de boca aberta. Como é que foi feita uma coisa tão impressionante, tão pouco tempo. E é assim, traz o cara de fora, é isso, é, monta. Então, eu acho que é um... O Trump está sabendo disso. Hã? O Trump está sabendo disso. Quem está fazendo? O Trump. Está fazendo, está ajudando. Ele está sabendo disso. Está sabendo disso. Está sabendo disso. Só que, eu não sei se a estratégia dele vai conseguir catch-up. Agora, os chineses, eles estão preocupados. Eles estão preocupados porque eles sabem que ainda há vários pontos frágeis, e eles não acham que seria a hora de uma briga, não. Enfim, vamos ver o que acontece. Agora, diga. A imprisa que vende os microscópios, tinha participação chinesa ou não? Não, não, vem tudo de fora. Eu acho que o alemão, enfim, são mais... Esse é um medo que eles têm. Se fechar as torneiras e não deixar importar mais nada, complica. Conseguiram ainda percorrer todos os ciclos da auto-tecnologia, da produção da auto-tecnologia? Eles têm produção da auto-tecnologia em algumas áreas. Estão lançando agora, lançaram um satélite que vai para o lado oposto da Lua. Saiu anteontem. Então, eles têm coisa assim. Eles têm um recorde de distância do entanglement quântico, né? Que é 1.400 quilômetros, é um ponto na Terra, um ponto no satélite. É o recorde deles. Então, eles têm área, em particular, inteligência artificial, tem muita coisa. Agora, claro, microscópios, criogênica, quantos usuários têm no mundo? Não tem por que eles fazerem isso. Eles não podem ser bons em tudo. Nisso eles usam. Compraram os melhores possíveis. E são máquinas incríveis. O pé direito tem que ser maior que esse aqui, porque são 200 quilômetros, os geradores ficam fora. É uma coisa impressionante. Mas, enfim, eles estão super ativos. Agora, eu acho que o pessoal que mexe com classificação do país não está se dando conta desses índices. Quer dizer, como o nosso índice é baseado em patente, a gente mostra isso claramente. Bom, vamos adiante. Outra coisa que eu mostro nesse trabalho é o seguinte. Agora, a questão de doenças negligenciadas. Uma grande dúvida é se os países, em desenvolvimento inovadores, tratavam mais dos seus problemas ou só ia correr atrás dos problemas dos outros também. Eu me lembro que nesse encontro de 2004, lá em Belagia, o cara do Rockefeller disse assim, tudo bem, vocês que estão fazendo ciência, mas a minha pergunta farmacêutica é o seguinte. Vocês vão fazer um remédio para as suas doenças ou vão fazer o próximo Viagra para ter lucro? Isso, e realmente ele tinha uma certa razão. Teve um domingo aí que saiu de jornal do Brasil, uma reportagem sobre o Viagra brasileiro, que se chamava Eleva. Eu até mandei para ele, olha, que você tem uma certa razão. Mas nesse trabalho aqui, ele mostrou que a gente também dá muita importância à produção em saúde para a nossa própria doença. Isso aqui é uma classificação dos países de acordo com a proporção das publicações em doenças negligenciadas. A média de todos os países é que 0,53% das publicações são nessas doenças da pobreza. A metodologia está no artigo. Agora, quando você vê os países que estão na frente, em foco na prioridade, as doenças emergenciadas, está aqui. Brasil, Tailândia, Argentina, Indonésia, Índia, México, Singapura. Por que que Singapura e Suíça estão aqui no meio? Muito fácil. A Singapura tem lá, criou o Novartis Institute of Tropical Disease. A Novartis criou um grande instituto para mexer com tuberculose e dengue. Então, merece estar aqui. E a Suíça? A Suíça em Basel tem o Suíça Tropical Health Institute, onde o que mexe é uma instituição super tradicional, que tem, inclusive, vários locais de trabalho na África, eticamente, não fazem colonialismo. A gente tem um programa de treinamento com a África maravilhoso. Enfim, mas essa classificação aqui mostra que aqueles países que produzem pouca doença, eles focam nos interesses próprios. Bom, aí nós decidimos estudar duas epidemias. Ebola na África e Zika no Brasil. Para ver o que é que acontecia num e noutra. Ebola, isso aqui são o número de artigos em Ebola e em Zika. Zika, o pico, foi em 2016, e Ebola foi em 2015. E aqui é mais ou menos, o mesmo número. A gente classificou, a gente fez a rede de Zika em 2016 e de Ebola em 2015. Essa foi a rede que a gente publicou nesse artigo, foi a capa da revista, desse número. E a gente mostrou que na epidemia de Ebola, a grande trânsito de informações era entre Estados Unidos e Europa. O centro da epidemia está aqui, mas o grande fluxo era Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Europa, Estados Unidos e Europa. Enquanto em Zika, era Brasil e Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos, onde ocorria a epidemia. Vamos analisar isso em mais detalhe. Epidemia de Ebola, 2015. Os artigos que foram publicados, foram publicados pelos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia e França. As instituições de Estado de Londres, OMS, o CDC, o Centro de Fortes e Controle dos Estados Unidos, a Califórnia e o ENEI dos Estados Unidos. Zika, Brasil já aparece em segundo lugar, a Fiocruz em segundo lugar, a visão de São Paulo aqui também. E quando se pega, isso aqui estão classificados por aquela intermediação. Quer dizer, enquanto que a epidemia de Ebola foi totalmente combatida e analisada do exterior, Zika, a ciência local teve muita importância. Vamos ver mais coisas sobre isso. O que aconteceu? Quando houve epidemia de Ebola, ajuda externa foi indispensável. A diretora da OMS pediu, pelo amor de Deus, nos ajude porque a gente não tem estrutura para combater o Ebola. E aí o que acontecia? Os pessoas chegavam lá, não falavam em língua dos países, não com esses costumes, quase não tinha infraestrutura. Tiveram muita sorte. Como é que aquilo acabou? Acabou muitas vezes porque você fechava os hospitais. A grande maioria da contaminação era no hospital, era lidando com pacientes, sem a roupa adequada e tal. A epidemia de Zika... Mas é umahm... E aí o que sabemos assim? Obrigado.